Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Começam amanhã as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O ministro da Educação, Mendonça Filho, falou sobre os números dessa edição e sobre mudanças no programa. A repórter Luana Karen acompanhou e tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite, boa noite a todos. Esse semestre o Ministério da Educação vai oferecer 150 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Como você disse, quem estiver interessado em financiar o curso superior deve ficar atento porque o prazo de inscrição começa amanhã. E esse ano vai ter mudança no teto global de financiamento, como explica o ministro da Educação, Mendonça Filho. Nós vamos estabelecer uma redução do teto global de financiamento. Se nós projetarmos o último teto, que era de 42 mil reais, com mais a correção pelo IPCA, pela inflação, iria para 46 mil reais. O teto de financiamento agora ficará em 30 mil reais pelo semestre, no máximo, o que significa um curso com um valor máximo de mensalidade da ordem de 5 mil reais. O ministro Mendonça Filho também afirmou que estão sendo estudadas mudanças no FIES para tornar o programa sustentável. As novidades devem ser anunciadas em março e só começam a valer para o segundo semestre deste ano. O Ministério da Educação também apresentou um balanço de inscrições no ProUni e no Sisu. Cerca de 2 milhões e meio de estudantes disputaram uma das 238 mil vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada nas universidades federais e institutos federais de ensino em todo o país. As universidades do Nordeste foram as mais procuradas pelos alunos e também as que ofereceram o maior número de vagas. As áreas com maior nota de corte foram Direito, Medicina, Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Os candidatos selecionados nesta primeira chamada têm até quarta-feira para fazer a matrícula na instituição de ensino superior para o qual foi aprovado. Outros 1 milhão e meio de alunos disputaram uma bolsa de estudos do ProUni. Foram oferecidas 214 mil vagas em 13 mil cursos de mais de mil instituições particulares de ensino superior em todo o país. Direito, Administração e Pedagogia foram os cursos mais disputados. E os alunos do ProUni têm até o dia 13 para comprovar as informações informadas ali no ato da inscrição. A segunda chamada do ProUni vai ser divulgada no dia 20 de fevereiro, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. E olha, mais recursos para o Moderfrota, programa do governo que financia a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A agricultura brasileira passou por uma revolução nos últimos 40 anos e o país vem mostrando que é possível aumentar a produção sem prejudicar o meio ambiente. É o que afirmou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no encontro que marcou os 10 anos do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Brasil tem 61% do território preservado, 8% dele é utilizado para agricultura, 13% do território é de reservas indígenas, 11% do território brasileiro é mantido pelos produtores rurais sem receber um centavo por nada disso. Então, o esforço que a agricultura brasileira faz é grande. Se todos pudessem seguir, tenho certeza que nós não estaríamos discutindo aí aquecimento global e outras coisas. O ministro destacou também o trabalho do governo para abrir mercado para a carne brasileira na Argentina e o início de negociações com o México após quase 10 anos de tentativa. 10 anos tentando conversar, sentar na mesma mesa e nunca houve vontade por parte do México de sentar e criar as condições para que a gente participasse desse mercado. As informações ou os números deles são grandes, eles importam 32 bilhões de dólares de comida por ano nos Estados Unidos, então veja a oportunidade que surge para o Brasil. E o Brasil está nessa rota e, portanto, a gente tem que aproveitar esse momento. E tem mais dinheiro para a frota agrícola. O Ministério da Agricultura já liberou recursos adicionais por causa do aumento da procura pelo Moderfrota. O orçamento do programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos associados e colheitadeiras de 5 bilhões de reais ganhou reforço de 2,5 bilhões e pode aumentar ainda mais se a demanda continuar em alta. Nós vamos remanejar recursos que estão dentro do Ministério, já dentro do orçamento, não depende de novos recursos por parte do planejamento ou da fazenda, mas sim olhando no dia a dia das nossas contas, onde nós não gastamos tanto e onde está sobrando. O Moderfrota serve para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, beneficia produtores rurais e cooperativas com juros que variam entre 7,5% e 9%, subsidiados pelo governo federal. E uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, constatou que 95% dos entrevistados acreditam ser importante se preocupar com a aposentadoria. Desse total, 56% têm acompanhado a discussão sobre a reforma da Previdência e 19% afirmam estar por dentro de todo o processo e das alterações. Entre as pessoas que acompanham o assunto, 63% são homens e 37% são mulheres. A reforma da Previdência desperta o interesse de 80% das pessoas com 55 anos ou mais. A pesquisa ouviu 606 brasileiros em todos os estados do país e também no Distrito Federal. E nesta tarde, durante o evento em que anunciou o aumento da faixa de renda das famílias a serem beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, o presidente Michel Temer destacou que a economia do país vem dando sinais de recuperação. A crise que passamos e que deixou o país, convenhamos, bastante abatido está dando lugar a um clima, pensamos nós, de mais otimismo e confiança. Vejam que a inflação está sendo debelada. Convenhamos, de 10,70 em seis meses, a inflação veio para 6,29, portanto, abaixo do teto da meta. Por outro lado, os juros estão começando a cair, o que incentiva naturalmente o crédito. O investimento estrangeiro, assim como nacional, tem se intensificado. A balança comercial, por exemplo, atingiu o superávit de 47 bilhões e 700 milhões de dólares em 2016. A própria inadimplência, convenhamos, recuou, não só da indústria, como das famílias. O país vai derrotar a recessão, retomar o crescimento e gerar emprego. Essa certeza não é fruto de esperança gratuita. As condições para a virada estão reunidas. Basta que trabalhemos. O governo tem coerência, o povo tem força e o Brasil tem rumo. Nós voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.